Olá, quinta-feira, 26 de março. A gente recebe hoje a nova presidente da CIB, a Associação Comercial e Industrial de Bauru. É a empresária Patrícia Rossi. Você vai ver também que a Prefeitura e os servidores municipais ainda não chegaram a um acordo. Greve entra no terceiro dia com o serviço de coleta de lixo paralisado. Comando aéreo regional dá sinal verde para a Prefeitura usar nova área como aterro. Mas autorização definitiva ainda deve demorar. Segurança na hora de abastecer o carro. Excesso de combustível prejudica o motor e também a saúde. A Prefeitura de Bauru recebeu nesta semana a autorização do Comando Aéreo Regional para usar uma nova área como aterro. Isso porque esse tipo de atividade atrai urubus que poderiam comprometer a rota de aviões que passam pelo local. Mas esse é só o primeiro passo de um longo processo até a aprovação do novo espaço pela CETESB. Por enquanto, o plano é licitar uma empresa privada para fazer o descarte do lixo, enquanto a Endurbi aguarda a aprovação de uma pequena ampliação do aterro atual. O limite do aterro sanitário de Bauru, como já se sabe, está próximo. Na verdade, desde 2011, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, já havia decretado que o local tinha atingido sua capacidade máxima e que a administração municipal deveria procurar um novo espaço para receber as cerca de 300 toneladas diárias de lixo que são recolhidas na cidade. O prazo dado para que a Prefeitura providenciasse um novo aterro era 34 meses. De lá para cá, a Endurbi, empresa responsável pela coleta e destinação do lixo, tenta encontrar medidas de curto, médio e longo prazo para a situação. No entanto, a CETESB exige do município uma medida emergencial para resolver o problema. 4 de abril. Este é o prazo dado pela CETESB e a Prefeitura Municipal de Bauru para a apresentação de um plano emergencial para a destinação do lixo da cidade. A proposta da Prefeitura é a utilização deste terreno de cerca de 4 mil metros quadrados nos próximos seis meses até que o novo aterro esteja em funcionamento. A Endurbi solicitou à CPFL a retirada dos postos de energia elétrica instalados na área que deve começar a ser utilizada em 90 dias. Segundo o presidente da empresa municipal, uma audiência pública foi realizada ontem na Câmara de Vereadores quando foram apresentados os planos. Eu acredito que a gente consiga operar o aterro, a CETESB deu 90 dias, mas que a gente consiga operar mais de nove meses a um ano. E a Prefeitura em conjunto também vai contratar um transporte para a destinação adequada do resíduo para um aterro licenciado. Então vamos sair com as duas frentes. Isso no curto prazo, licenciamento, destinação adequada e trabalhando conforme o plano da CETESB. E depois tem as propostas de médio e longo prazo, que é o que eu falei, com a iniciativa privada, principalmente resíduos, e a área grande também, a área pedida de doação para o Estado, que está em trâmites junto ao Comar. A utilização de uma segunda área para a destinação do lixo, com cerca de 150 mil metros quadrados, já recebeu autorização do Comando Aéreo Regional. A preocupação existia por conta da proximidade do aterro com o aeroporto Moussa Tobias. A presença de grande quantidade de aves poderia representar riscos para a aviação civil. O Ministério da Defesa, através do Comar, pediu ações, quais são os planos de ação mitigadoras de aves no aterro sanitário. Então, algumas ações são redução da área de lixo descoberto e cobrir o quanto antes. Isso é uma das ações que vai diminuir a aves. Podar os puleiros que tem dos animais. E outras ações que possam, algumas outras medidas que a gente vai estudar junto aos biólogos, que a gente possa fazer para reduzir o número de aves lá, para evitar, apesar do aterro estar em uma distância ainda considerável distante do aeroporto. Sobre a possibilidade de contratação de uma empresa para resolver o problema do esgotamento do aterro, a assessoria de imprensa da Prefeitura disse por meio de nota que a Secretaria do Meio Ambiente iniciou a coleta de preços. Paralelamente, a Secretaria já trabalha na elaboração do edital da licitação. O contrato será para serviços de transbordo, transporte e destinação de resíduos sólidos para um novo aterro sanitário. E continua o impasse entre a Prefeitura de Bauru e o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A greve, que entra no terceiro dia, tem afetado os serviços de saúde, educação e, principalmente, a coleta de lixo. Nesta manhã, manifestantes percorreram as ruas da cidade fazendo um buzinaço. O protesto seguiu até a Praça das Cerejeiras, onde os grevistas exigiam a presença do prefeito. Os servidores aguardam uma resposta em relação à contraproposta apresentada ontem à administração municipal. A categoria aceita a reposição de 7,2% da inflação dividida nos próximos dois meses. Com relação a outras reivindicações, o sindicato concorda em negociar em maio. O presidente da Indurbe, empresa responsável pela coleta de lixo na cidade, acredita que a categoria irá aceitar a proposta feita pela empresa pública, o que deve, por fim, à greve no setor. Há três dias, os caminhões não percorrem nenhum bairro da cidade. O que nós estamos fazendo? As ações, realmente, para que essa greve acabe na data de hoje. Falta muito pouco. Os próprios funcionários viram que a proposta da Indurbe é boa. Começaram a separar o que a Indurbe propôs da prefeitura e que a proposta que o sindicato está pretendendo é menor do que nós oferecemos. Então, eles estão hoje já a possibilidade de retorno possível e colocar em dia coleta já a partir de hoje ou amanhã no máximo. Em reunião agora à tarde, a prefeitura deu duas opções aos servidores. A primeira é a proposta que já tinha sido apresentada na terça-feira. A segunda opção é substituir os abonos por um reajuste linear de 2% de aumento a todos os trabalhadores. A prefeitura explica, no entanto, que caso a opção escolhida seja do reajuste linear, legalmente não será possível retornar o pagamento de vale-compra aos servidores inativos. O sindicato colocará as duas propostas para a votação dos servidores em assembleia amanhã de manhã. Se nenhuma for aceita, a greve será mantida. Depois do intervalo, você vai saber porque é importante abastecer o carro só até o limite do tanque. Combustível pode prejudicar a saúde de frentistas e clientes, além de comprometer o funcionamento do motor. É já já, continue com a gente. A Secretaria do Estado da Saúde deu início a uma campanha para conscientizar frentistas e clientes a abastecerem o carro até o travamento automático da bomba. O excesso de combustível pode provocar uma série de danos ao carro e, principalmente, à saúde. Na hora de abastecer o carro, o cheiro do combustível costuma irritar, principalmente quem só passa pelo posto. Já tenho rinite alérgica, então qualquer cheiro mais forte me ataca. Acabo entupindo, espirros frequentes. Então, quando eu estou muito atacada, eu costumo nem vir abastecer para não piorar a situação. Mas nem todo mundo está só de passagem por aqui. A aspiração contínua, todos os dias, dos gases que evaporam na hora de encher o tanque, pode causar sérios danos à saúde. A representante do Sereste, o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, tem orientado os frentistas sobre os riscos. Todo combustível contém muitos solventes, muitas substâncias químicas que fazem mal para a saúde. E esses solventes são muito voláteis. Então, no momento do abastecimento, quando o líquido está entrando no tanque, existe muita evaporação. E, principalmente, o frentista, que está diretamente em contato, muito próximo do local de abastecimento, ele acaba respirando muito esses gases. E aí, compromete a saúde. Márcia explica que, às vezes, o paciente apresenta os sintomas, mas o diagnóstico não é relacionado à exposição ao combustível. Infelizmente, nos casos mais avançados, com desenvolvimento mesmo de alguma lesão mais grave, como câncer, alguma coisa desse tipo, dificilmente os profissionais de saúde, hoje, aqui no Brasil, fazem essa relação. O Israel é frentista há 15 anos. Mesmo com a experiência, não sabia que o abastecimento, além do indicado, pode prejudicar o organismo. Não, nós não imaginávamos que isso fosse acontecer, tá? Agora nós temos consciência que ele pediu para encher um pouco a mais. Não, só o necessário. Seguir o limite do automático da bomba não é só uma questão de saúde. Abastecer, além da conta, compromete também o funcionamento do veículo. E o prejuízo não é pequeno. Uma das peças mais afetadas é o catalisador, que não sai por menos de R$ 500 um novo. Já esta outra peça é barata, mas se não estiver funcionando bem, pode até fundir o motor do carro. Quando o frentista abastece até, além do limite, além do automático da pistola de combustível, o combustível, em forma líquida, ele caminha para o câncer, saturando este carvão, fazendo com que o respiro do tanque, onde a gravidade agiria dentro do tanque, que não consiga chegar lá. Pode até ter um amassamento do tanque, pressionando a bomba e queimando o fusível da bomba de combustível, e o carro para de funcionar. Os consumidores já estão bem atentos aos riscos. Quando você vai abastecer, você costuma pedir para o frentista ir um pouquinho além do limite da bomba? Não. Só parou a bomba, parou. Por quê? Porque vaza, né? Aí ele inala o cheiro, até também não pode por causa do carro. É desnecessário você encher o tanque, ele acaba, por exemplo, vazando o combustível, entendeu? E se torna mais perigoso ainda. A campanha da Secretaria de Estado da Saúde, por enquanto, é só de orientação, mas não está descartada a possibilidade dela se tornar regra. E assim os postos seriam autuados, caso não sigam a recomendação. Hora de saber como fica o tempo, veja as informações no mapa. Agora, tarde, chove em pontos isolados no norte e no extremo oeste do estado. Para amanhã, aumenta a possibilidade de chuva em todas as regiões. Em Bauru, são baixas as chances de termos chuva hoje, mas podemos ter pancadas amanhã, principalmente à tarde. Agora, a umidade do ar é de 43%. Nesta quinta, os termômetros variaram entre 18 e 33 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 22 e a máxima de 30 graus. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento de Bauru e a Unesp firmaram um convênio de cooperação técnico-científica e cultural. Pelo acordo, alunos do curso de Relações Públicas que atuam na Incubadora de Cooperativas Populares vão ajudar na estruturação de unidades no assentamento 8 de Amorés. O objetivo é potencializar a geração de renda dos pequenos produtores. Para isso, os alunos vão trabalhar com os conceitos de economia solidária, autogestão e sustentabilidade. Depois do intervalo, nós vamos conversar com a nova diretora da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Bauru. É a empresária Patrícia Rossi. Ela fala sobre como o setor está enfrentando a crise e quais são os planos à frente da associação. Daqui a pouco, continue com a gente. Voltamos e a gente fala agora sobre o trabalho da ACIB, a Associação Comercial e Industrial de Bauru. Vamos saber como o setor está enfrentando a crise. A gente conversa com a nova diretora que foi escolhida neste mês. É a primeira mulher a ocupar o cargo, a empresária Patrícia Rossi. Patrícia, muito obrigada por sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu agradeço. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Patrícia, eu queria começar por esse detalhe. Por que só agora uma mulher ocupa o cargo de presidente da ACIB? A associação já tem 83 anos, né? Isso, correto. Eu acho que o momento é adequado. A Associação Comercial foi uma das primeiras associações, entidades a abrir espaço para profissionais liberais. Nós tivemos recentemente o nosso primeiro presidente economista, o Reinaldo Gafel. Na sequência, nós tivemos o nosso contabilista, Paulo Martinello. E agora é essa oportunidade para as mulheres, né? E eu acho que foi bastante oportuno, foi num momento adequado. Então, é um desafio imenso. E é uma representação justa, porque muitas mulheres hoje estão à frente de empresas, né? É, uma grande maioria. Uma grande maioria. Hoje, os dados, eles indicam que quase 60% das empresas, elas são geridas por mulheres. E você já tinha ocupado outros cargos dentro da direção da associação. O que você pretende fazer dentro da sua gestão? Ó, um, assim, existem vários, vários trabalhos que eu quero implementar nessa minha nova gestão. Agora, o principal deles, eu gostaria de aprimorar a comunicação da CIB com os associados e com a própria comunidade em si. Porque tem muita coisa importante que acontece dentro da CIB que a maioria dos bauruenses não tomam conhecimento, que a maioria dos nossos associados também acabam não recebendo essas informações. Então, eu gostaria de aprimorar a nossa comunicação com os associados e com a nossa comunidade. Quais são algumas dessas atividades, Patrícia? Olha, a primeira ideia que eu tenho para implementar é o café com o associado. É muito importante ouvir o que o associado precisa. Porque se nós pararmos para ouvir as necessidades dos nossos associados, nós vamos ter condições de estar tomando ações mais efetivas e vindo de encontro com a necessidade deles. Então, esse é um fator que eu quero já começar a implementar já de imediato. E de que forma, na sua visão, a associação pode ajudar a dar um amparo a esses associados neste momento de crise, de estagnação econômica? Nós temos acompanhado queda nas vendas, algumas demissões já no setor das indústrias. De que forma a associação pode contribuir neste momento? Nosso papel sempre foi de representatividade. A CIB sempre investiu e vai continuar investindo na profissionalização, tanto dos profissionais como dos colaboradores. Essa também vai ser a tônica da minha gestão. E também ampliar as parcerias para que a gente consiga diminuir a questão de valores em alguns projetos novos ou os projetos que já estão sendo encaminhados. A perfeiçoar as parcerias com as entidades locais e até com as próprias associações financeiras para nós conseguirmos um fôlego maior para os nossos associados. Essas são algumas das ações que nós pretendemos tomar. A associação representa também os industriários, mas não é uma ligação tão direta quanto com os comerciantes, com o comércio. Mas de que forma vocês vêm acompanhando a situação de grandes empresas de Bauru que estão passando por uma crise, como o frigorífico Mondelli, a questão da empresa Jax, muito séria também? Apesar deles não serem os nossos associados e eles estarem ligados diretamente à entidade local, que é o Ciesp, nós temos acompanhado com muito carinho, com muito zelo, nós temos inclusive disponibilizado a nossa rede de associados para conseguir uma recolocação dos próprios funcionários. Os nossos diretores também estão bastante empenhados para fazer essa ponte, esse trajeto. Um outro projeto sobre o qual nós já falamos aqui no Nesp Notícias e é de grande interesse da CIB também é a revitalização do centro da cidade. De que forma essa revitalização vai contribuir com o trabalho dos comerciantes naquele local e o que vocês estão esperando? Olha, um dos fatores que é agravante hoje é que a área central, o comércio fecha, a área central acaba. Aí você vê que tem a invasão de marginais e isso acaba também inibindo com que as pessoas circulem lá à noite. Nós vemos de uma forma muito favorável esse assentamento humano que está acontecendo com esses novos residenciais, os prédios que estão construindo ali naquela área central e principalmente a questão da ocupação da estação ferroviária pelo governo municipal. Então, isso vai trazer um novo ânimo para a área central, vai mudar toda a forma de se comunicar, vai trazer aquilo que a gente necessita mesmo, porque vai ter uma vida cultural melhor. Então, tem uma série de coisas que vão acontecer a partir do momento que a revitalização acontecer. A CIB contribui de alguma forma com o projeto? Vem acompanhando como? Nós somos parte ativa e atuante. Nós fazemos parte, temos cadeira cativa em toda a área de revitalização das entidades que cuidam disso. Nós participamos de uma forma muito atuante na parte de planejamento. Então, nós estamos acompanhando bem de perto e bastante atuante. E a Patrícia me explicava anteriormente, não é Patrícia? Que deve haver uma inversão na movimentação ali do centro. Correto. Eu acredito assim, no primeiro momento, por ser uma novidade, essa inversão vai acontecer de forma natural. As primeiras quadras serão as mais movimentadas. Sim, mais movimentadas por conta de tudo que vai acontecer. Nós vamos ter ali vários pontos dentro da estação ferroviária que vai favorecer essa movimentação. E aos poucos, como é natural, as coisas vão se acomodando e nós vamos ter o calçadão bastante atuante, desde a primeira quadra até o final da quadra. Vai ser muito positivo. É o que a maioria das cidades tem feito. Então, eu vejo isso de uma forma muito positiva. E estou muito feliz com esse projeto. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada por sua participação. Muito obrigada. E uma informação que acaba de chegar, a Prefeitura atualizou o número de pessoas que contraíram dengue em Bauru. Foram confirmados mais 101 novos casos. E com isso, o total de infectados chega a 1.453 pessoas. O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho